Oi, Sabrina! Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus! Então, gente, hoje nós temos uma convidada muito especial. Em primeiro lugar, quero agradecer a ela, né, pra ela ter aceitado estar com a gente aqui passando essas dicas maravilhosas. Tenho certeza que hoje vão ser muitas dicas, né, muita coisa boa. Então, é a Sabrina, né, ela é fotógrafa pet, olha só que legal, pra gente unir o útil ao agradável, né, a gente fazer aquelas nossas peças pet. E hoje a gente vai ter dicas de como tirar aquelas fotos maravilhosas, né. Eu já fui no Instagram dela, já virei tudo, já assisti tudo que é vídeo, já peguei um monte de dicas, já tô aplicando nos meus aqui, maravilhoso. Então, muito obrigada, Sabrina. Se apresente pra todo mundo, pra quem não te conhece ainda. Eu quero dizer que eu adorei o teu trabalho e tô seguindo. Sou uma seguidora arrisca, não te largo mais, tá? Querida, obrigada. Eu que tenho que agradecer pelo convite, espero aí poder ajudar as tuas alunas que estão com certas dificuldades. Eu sei que fotografar um pet não é fácil, né. Então, eu trouxe aí algumas dicas, algumas sugestões e eu sei que algumas perguntas já foram feitas, né, já me anteciparam. Então, assim, vai perguntando e eu vou responder e vai dar tudo certo. Bom, eu sou Sabrina Nada, sou fotógrafa especialista em fotografia pet há quase quatro anos. Trabalho só com fotografia de animais de estimação e pessoas. Então, eu fotografo pets, produtos com pets, pets com pessoas, família. Tudo que envolva pet, eu fotografo, né. Além de fotografar, eu também ensino fotografia pets, tanto pra fotógrafos como pra amadores, né. Eu tenho um curso básico de fotografia pets pra quem tem câmera ou celular. E eu tenho um curso, inclusive, só para fotografia com celular. Eu não sei hoje, Sheila, se nós vamos falar mais. Eu acredito que as tuas alunas fotografam mais com o celular, tá certo? Ou tem algumas que tem câmera? Eu acredito que algumas tem, mas a maioria, a grande maioria, é celular. Com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho câmera, mas eu gosto mais do celular. Não sei se é pela praticidade que ele me dá de virar pra lá e pra cá. Eu tenho uma câmera grande, daí eu não me acho muito bem com a câmera. Então, pessoal, o celular, ele tem hoje, sei lá, excelência, né, e tal. O que que difere, sei lá, de uma câmera? A qualidade da imagem, né. Isso não tem como. Se, pra imprimir uma foto de celular, sabe que não vai ter qualidade. Nenhuma câmera profissional. Então, assim, de repente, a qualidade da imagem faz uma diferença. Você poder mexer numa foto, você poder, enfim. Mas, as técnicas pra fotografar pets são, independe se você tem um celular ou uma câmera. O que vai mudar é a qualidade de imagem e alguns tipos de fotografia que você vai conseguir fazer pro celular. Principalmente as fotos em movimento, com qualidade, né. E não seria o caso de vocês aqui. Pelo que eu sei, são fotos mais paradas, né, pra vocês mostrarem as roupinhas. Isso. Então, assim, quando eu criei esse meu curso de celular, eu fiz voltado pra quem? Pra tutores. Que não querem ser profissionais, mas querem fotografar seus pets. Então, o curso é todo voltado com todas as técnicas que eu utilizo pra fotografar pets. Com a câmera profissional, mas com o celular. E ter aula prática, tudo. Então, eu criei. É legal que, às vezes, tem algumas dúvidas. Pode ser que a pessoa queira ver como é na prática. Porque, às vezes, eu falando, 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 mas eu quero ver como que ela faz, né. Como é que é isso? Como é que eu seguro o celular? Como é que eu faço? Então, enfim. Eu fiz esse curso, tá lá. Mas, a ideia, hoje, é eu tirar o maior número de dúvidas que as suas alunas precisam. Trouxe alguns acessórios aqui. E aí, a gente vai ter esse bate-papo que eu acho que vai ser bem bacana. Fiquei feliz pelo convite. E saber que tu é catarinense também, né? Tu moras? Tu moras? Oi, catarinense. Sou catarinense. Sou lajana criada em Brumenau. Catarina é Catarina mesmo. Então, eu nasci em Brumenau. Mas, muito cedo, vim pra Florianópolis. Aí, morei sempre aqui. Morei no período de Curitiba, mas fui em Florianópolis. É Pissarras, né? É, hoje eu moro em Pissarras, é. Hoje é Pissarras. É uma cidade pequena, mas bem aconchegante. Bem gostoso. Então, Sabrina, eu separei algumas perguntas aqui de algumas alunas, né? Lógico, no decorrer da nossa live vai entrar outras perguntas, né? Mas, vamos a essas, então. Acho que a Dani até passou alguma coisa pra ti, né? Pra ti ir se preparando. Mas, eu acho que é tudo teu cotidiano, teu... Você vai conseguir tirar as dúvidas delas em questão. É poucas perguntas. São poucas, né? Começando lá, o lugar onde a gente... Melhor lugar pra gente tirar fotos, pra montar o catálogo, né? Essa pergunta é bem interessante. Porque, assim, eu já fui contratada pra fazer catálogos de caminha, de roupinha e tal. E existem duas formas, é dois locais que eu sempre gosto de fazer. Existe o tradicional, que é aquele fundo liso, né? Você faz uma luz equilibrada. Vou falar sobre isso também, que eu vi que vocês estão tendo problema de reflexo no painel. E monta fundo preto, fundo branco, todos os fundos são mais solicitados, pra que a roupinha e o pé tenham estado. Isso é o básico, né? Mais na altura. Porém, eu gosto muito de foto no verde. Eu não sei se... Porque eu tive duas empresas que me contrataram e pediram o seguinte. Sabrina, eu quero metade das fotos no verde e metade das fotos no estúdio. Porque eu quero as tuas fotos, porque eu vi aquele colorido. Fica bonito, a foto fica com uma imagem bacana. Claro, não dá pra poluir tudo, ficar muita confusão. Então, eu tenho um fundo verde mais liso, sem flores, né? Uma coisa mais clean. Mas que dê uma coisa, assim, de natureza, sabe? De cor, de alegria. Que dá uma diferença, eu acho que é muito bonito. E aí, os fundos lisos. E aí, teria que ser montado. Quando vocês falam, assim, em painel, eu queria saber o que é esse painel que vocês utilizam pra fazer as fotos. Como é que funciona isso? Ou que tem um painel que dá reflexo? É, o painel, geralmente, é... Tipo a minha logo ali, tá vendo? Que tem, dá reflexo. Então, as alunas, elas montam um painel atrás, assim, pra pôr, tirar foto das roupinhas com a logo delas, entendeu? Esse é o painel. Aí, tem uma pergunta, né? Falando da luz, né? Qual luz melhor pra tirar foto? E se, quando usa esses refletores, a gente usa o flash também? Então, eu vou primeiro falar sobre o local onde se fotografa. Quando se fala em painel, eu entendi agora. Eu acho que o ideal seria vocês fazerem um furo liso. E a logo, depois, colocar. Porque você consegue colocar a logo, um TNG, edita e coloca numa foto. E ela ser fotografada já, entende? Marca d'água, no caso. É, é uma marca d'água. Porque é mais complicado, você, às vezes, vai ficar topo, entende? O PET, veja, não tá falando de pessoas que você coloca e fica, eu tô em PET, que não param. Então, tu, além de se preocupar com o PET, vai ter que se preocupar em a logo estar enquadrada, ou, né, vai estar na posição certa. Isso é mais trabalhoso. Então, assim, a minha orientação seria vocês trabalham com pano liso. Fundo liso, pode ser... Veja, eu tenho o mini-estúdio. O que eu uso no mini-estúdio? Eu uso o tripé de fundo, fundo infinito. Digamos assim, o teu fundo é uma parede, certo? Certo. Você poderia usar essa parede. Eu não sei como é a textura da parede, a cor, né, se tem brilho e tal. É brilho. Mas sempre complicado usar fundos que não têm tanto brilho, porque senão vai refletir, né? Vai ficar, na foto vai aparecer. Dependendo de como tu posicionar a luz. Então, esses fundos lisos se usam com fundo infinito. São dois tripés de fundo e uma barra. Que é bacana de vestir. Não é uma coisa tão cara, mas é uma coisa que você vai usar bastante. Porque você pode usar aquele fundo com uma mesa qualquer que tu tenha em casa. Você coloca o fundo, né, por exemplo, branco. Aí tu coloca o pano branco. Na verdade, eu trabalho com EVA. Eu gosto do EVA porque o EVA não tem reflexo. Que é o EVA de 4mm. Você coloca no fundo infinito e vai até o final da mesa. Então, ele acompanha, sabe? O pé fica ali e é firme para o pé. Depois, se tu quiser fazer algum tipo de... Botar algum acessório, alguma coisa, ele tem que embolar com o que faz. Tem coisas que tu coloca, não sei. Seria mais só a logo, né? Não sei se vocês fazem algum tipo de decoração. É a logo. Mas é a logo. Eu até trouxe dica para elas estarem usando as decorações de casa, né? Tipo, eu gosto muito quando vou tirar a foto só da roupa. Mas aqui é dos pets, né? Então, eu uso decoração que eu tenho em casa. Eu uso aquelas graminhas artificial. Uso bastante brinquedinho da roupa e o brinquedo. Não muito carregado. Mas, assim, agora, quando é com pet, eu procuro tirar só a foto do pet mesmo ali. Sem nada de decoração. Então, a dica é duas e sempre apitar pelo fosco. É, tudo mesmo. Pode ser o EVA que eu gosto, preto ou branco, ou coludido. Quem não quer comprar o EVA pode usar a malha tensionada de lanca. Lembrando que, assim, se tem uma mesa e um fundo infinito, os panos devem ficar separados. Quando for pano. Por quê? Porque se não pode ficar um espaço, o pet pode pisar e cair. Eu já tinha pets que caíram, sabe? Eles não têm noção. No EVA isso não acontece. Ele é firme e ele faz o contorno até o final da mesa. Então, o EVA seria o indicado, branco ou preto. Pode ser de dois milímetros, três milímetros. Porque não pode ser muito molinho, né? Tem que ser um pouquinho mais firme. E depois a logo eu orientaria pra vocês fazerem no pós, né? Num programa onde você joga lá. Pra vocês se preocuparem com o pet. Com a imagem do pet, que já não é uma coisa tão simples. Porque com o EVA, o EVA é fosco, malha tensionada de lanca é fosca. Você consegue esticar. E aí, tem que investir num fundo infinito. No tripé de fundo infinito você encontra em vários lugares. E é um investimento que vocês vão usar pro negócio de vocês. Certo? Você tem que montar com uma mesa. Uma mesa mais altinha. O pet tem que ficar em cima. Imagina que vocês fotografam mais cachorro, certo? Bastante. Mais cachorro, né? Gato nunca fotografa, gato. É mais difícil. Não, gato a gente tira foto também. Eu, por exemplo, tenho o meu leão. Então, a gente tira também. Mas mais é cachorro. Mais é cachorro. A grande maioria. Gato é mais rebelde pra tirar foto. Então, Edir, deve ser mais difícil. Até porque a gente não quer ficar com a roupa. Aquela confusão. Gato é mais... Eu ia ter perguntado. Mas eu trouxe aqui os acessórios que são bons pra chamar a atenção dos gatos também. Que vocês saberem o que dá pra usar. Então, assim. Colocar pra fotografar. Em orientação. Montar um fundo infinito. Liso, preto ou branco. Um pano que não tenha brilho. EVA é uma... EVA é inétrico, tá? EVA é inétrico. Ele tem que ser contínuo. Ou malha tensionada de lanca. Branca ou preta. Certo? E deixar pra botar louco depois. Ambos os panos, você... Dá pra você fazer isso pra louco. Com a roupinha também. Botar graminha. Tudo. Porque é um pano liso. Você faz o que quiser. Né? A gente passa pra isso. Tem condições. Uma mesa firme pro pé de ficar. No externo. Sempre com fundos mais... Assim, não tão carregados. Por exemplo. Se a roupinha já é estampada. De você colocar ele num fruto cheio de flor. Vai ficar bonito. Mas é muita informação. Então, procure assim. Folhas secas. Fundos lisos. Verde. Grama. Às vezes tem um... Às vezes tu passa assim na rua. Não sei se tem lugares muito difíceis. Às vezes você passa numa rua. E tem lá um muro com grama. Essas coisas. Ou uma árvore. Que seja um pouco mais homogênea. Não seja meio abagunçada. E o ar fica bem bacana. Na praia, né? Eu vi uns vídeos seus tirando foto. Fica lindo. Pra quem tem praia também é bacana. Porque praia é clean. Você pode pegar o fundo do mar. Muitas vezes tem restinho aqui. É tudo verde. Né? Então, também é bacana. Nesses casos, não dá pra levar aonde botar o pet em cima. Até dá, né? Se quiser fazer. Montar. Levar uma estrutura e botar o pet. Pra ficar numa altura. É mais ele no chão. Aí tem que se abaixar e fazer as fotos. Né? Mas também se quiser levar uma mesinha, né? Portadinha. Montar lá. Tal. Também dá pra fazer. É uma questão de se organizar. Mas eu acho que são dois locais que eu indicaria pra ficar umas fotos bonitas com o catálogo. Meio diferente, né? Mas com qualidade. Isso. Ótima dica. Vou pegar essa aí. Então. Tem outra pergunta. Que tipo de distração que a gente pode fazer pro pet dar atenção pra gente na hora de tirar foto? Eu pego a minha Sofia e coloco ela ali. Então, eu sempre tenho meus ossinhos aqui. Até já mostrei pras meninas. Você quer? Ergue a cabecinha. Daí eu faço assim. Ela fica ali até eu tirar foto. Mas qual dica que você traz? Ah. Mas é só tudo. O meu nome dela? É a Sofia. Sofia. Ótima modelo. Então, porque isso é bem raro, viu? O pet fica parado. Primeira dica que eu dou sempre quando você vai fotografar o pet, independente seja pra catálogo. Você não pode estar sozinha. Alguém tem que te ajudar. É muito complicado você ter um pet e você fotografar. Aí você bota o pet e bota o pet. Se o pet é teu, então piora ele porque ele vai querer vir contigo. Então, assim, ó. É muito mais desgastante. As pessoas pedem pra assistir. Ah, não, porque eu mais não quero mais fazer isso. Então, não acontece. Eu imagino várias vezes que eu passar por quê. Chega uma hora que eu não consegue. Então, assim. Tem que ter uma pessoa pra ajudar a segurar o pet pertinho um pouquinho. Entende? Se ajudar do outro lado. Eu faço muito isso em eventos, onde eu tenho que fazer fotos no mini estúdio, onde eu faço tudo isso que estão fazendo, só que, né, não é um evento. Então, o tutor segura o pet. Ele só solta o pet quando eu digo. E aí dá tempo de eu fazer. Porque, veja, se tu for lá colocar o pet, aí tu volta. Aí o pet já se mexeu. Aí tu vai ter que voltar lá. Tu entende? É muito complicado. Mesmo que tu tenha os comandos. Ele vai querer sair dali e não vai de cá. Então, se alguém segura ele um pouquinho pra ti, posiciona, e tu te posiciona já onde você tem que tirar foto, você já vai estar com o seu celular ou a câmera no momento configurado, com o acessório. Você vai fazer o clique, vai fazer o barulho, ou chamar, enfim, vou fazer os comandos que eu vou dizer pra vocês, e vai dar tempo de fotografar. Agora, tu deixa o pet, volta o pet, volta o comando. Não dá. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês não se estressarem, pra vocês terem um resultado bacana, é se tem uma assistente ou alguém pra ajudar a segurar o pet. Quando você se posiciona e se organiza pra bater a foto na hora certa. Tu faz isso, Sheila, ou tu fotografa sozinha? Eu fotografo sozinha, mas quem me dá um suador mesmo, assim, pra tirar a foto é o Stark. O Stark é o meu budogue. Esse ali, o dia que eu tiro pra fotografar ele, porque eu tenho a mesa, que eu coloco ele na mesa, ele me dá um suador. Agora, o Leão e a Sofia já são mais de boa. A Sofia mesmo é a Selma Leide. Ela nasceu pras câmeras, né? Então, agora o Stark me dá um cansaço. Agora, tu imagina uma pessoa que só tem cachorro que dá cansaço. Pois é. Vou pegar meu filho pra me ajudar. Tem alguém pra ajudar. Nesse tipo de fotografia, no Stem, eu nunca faço fotos sozinha. No meu caso, eu tenho o tutor. Ele que posiciona o pet pra mim. Eu não encosto nele. Coloca ele aqui, coloca ele ali. Agora, quando o teste solta, aí eu faço o comando e bato. Você não imagina. Como é que eu vou fazer foto de um pet sozinha? Não tem como. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que pensar antes de fazer foto. Tem alguém pra ajudar. Tem alguém pra ajudar. Tem alguém pra ajudar. Segundo ponto. Vamos partir por pets ativos. O que eu faço quando tenho que fotografar um pet ativo? Não dá pra fotografar um pet ativo. O pet não para. Mesmo que tem alguém pra segurar, ele vai pular, ele vai querer, ele vai pra rua. Entendeu? Então, assim, precisa gastar energia desse pet. Eu sugiro que sempre que você tem que fazer esse tipo de trabalho, que é fotografar com a roupinha e tal, vocês procurem modelos mais tranquilos. Quando eu sou contratada pra fazer um catálogo com uma empresa, eu não vou pegar pet agitado. Eu vou pegar pet que não me dê tanto trabalho. Que seja um pet que fique mais parado. O que quer dizer tu pegar um pet agitadíssimo, um golden, sei lá o que que eu vou, quase morrer. Não, aí vai todo mundo cansar, vai demorar mais. Então, a ideia é o quê? Fazer um trabalho bacana com pets que também te ajudem. Então, sempre seleciona um pet já pra ter que ir mais tranquilo. Certo? Isso é fundamental. Ah, mas eu quero o meu pet. O meu pet agitado. Então, tu queres o teu pet agitado. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos ter que gastar essa energia. Porque tu não vais conseguir fazer foto dele agitado. Principalmente no externo. Mesmo com ajuda. Porque é muita energia pro pet ficar paradinho. Entende? Então, como é que gasta energia? Ou leva na pet shop pra tomar banho. Eles vêm um pouco mais calmos. Ou vai fazer uma caminhada de pelo menos 40 minutos com o pet. Ou vai gastar energia do jeito que você sabe que gasta energia do seu pet. Cada tutor sabe. Tem tutor que fala assim. Não, eu vou levar ele na creche. Eu deixo ele na creche duas horas e ele volta pra aquela beleza. Mesmo assim, alguns pets demoram mais ainda pra gastar. Mesmo que gata. Então, por isso que é importante observar já um pet não tão ativo. Pra quem não perca muito tempo gastando essa energia dele. Daí vai demorar, não vai, não sei o que. Então, pra gastar energia de pets, pets ativos. Principalmente cachorros, né? Gastar energia antes da sessão. Antes de fazer as fotos. De uma forma que vocês saibam como fazer. E, de novo, uma pessoa ajudando. Certo? A Sabina já tem energia. Já tem uma pessoa ajudando. Como é que eu faço pra ele olhar pra foto? Né? Como é que tu faz, filha? Ah! Eu é o meus biscoitos santo aqui, menina! Então, o tutor, ele até usa biscoitos. Mas eu, particularmente, não sou muito fã de biscoito, tá? Por quê? Porque, dependendo do pet, ele não sai mais de pé de ti. Ele vai querer... Porque é top, é petisco. Claro, se estão trabalhando com o pet na altura, tem medo de pular, não vai pular. Mas tem uns que pulam. Agora, tu vai pro externo, dá petisco pra ele, solta, ele vai voltar. Tu entende? O petisco é bom pra mostrar, mas se procurar não, dá. Entende? Mostra. Mesmo assim, eu não uso. Sabe como é que eu uso? O saquinho faz barulho. Mas eu não dou. Só o barulhinho. Entende? Não olha. É um dos... É um dos... Então, o saquinho pode ser vazio. Só o plástico, tem o pet doidinho, garibaldinho. Só a foto e pronto. É a forma que eu faço pra eles falar... Vou falar, olhar pra mim. Tem a mesa ali, eu coloco lá. Quando eu vou tirar foto, né? Eu faço isso aqui. Vocês querem? Aí eles olham pra mim e eu tiro a foto. É assim. Tá até quebrado, ó. De tanto eu chacoalhar. Então, assim, ó. São etapas, né? Você já tá com o pet posicionado. Você já definiu. O teu celular, a tua câmera já tá configurado. E você tem que fazer uso do quê? De acessórios pra que ele olhe pra você. Tem cachorro um pouco mais fácil. Porque o cachorro responde muito ao nome. Dependendo de como te chama. Um nomezinho carinhoso. Uma palavra, uma frase. Às vezes o cachorro olha. Às vezes não. Os cachorros não olham. Por que cachorro não olha? Então, quais são os acessórios que eu uso pra chamar atenção dos pets? Lembrando que esse comando, ele só vai ser dado na hora que você estiver preparado pra fotografar. Não adianta pra você ficar lá fazendo. O cachorro fica doidinho. Isso aqui fica escondido. Isso aqui só na hora de bater a foto. Pra que a pessoa, que o pet vai ficar mais agitado. Se tu chegar buzinando, fazendo coisa, o pet fica doido. Gente, o pet fica calmo, mais tranquilo, pra você conseguir fazer uma foto. Mais ainda de celular, que é mais fácil de borrar. Porque o foco demora. Verdade. Já na câmera não. A câmera você faz papo. Puf, bateu. Por isso tem lá no ponto da câmera do foco e da qualidade da imagem. É muito... Tem celular que tu... Enfim, enfim, não vai. O cachorro já tá lá. Entende? Aham. Dá um nervoso, né, gente? Tá tão certinho ali. Agora essa foto vai ficar bom. De repente se mexe todo e sai... Por isso que o comando é dado na hora de bater. Na hora que ele vai parar pra ti. Só que acontece com o celular. O celular não é muito fácil bater com a mão só e aqui, né? Tem que pegar o jeito. Tem gente que... Um jeito que eu falo é com o fone. Tu apertar o fone, ele bate. Mas aí fica com a mão ocupada. Porque tu vai tentar. Se tu não quiser, de repente... Se tu quiser, olha só. Se tu tem dificuldade de segurar o celular e boar e tu precisa segurar com as duas mãos e tu não tem como segurar, é pra alguém te ajudar. Se a pessoa fica aqui atrás de ti, ela que vai dar o comando. Enquanto tu bate. Tá? Se tu não consegue fazer as duas coisas juntas. Tem gente que não consegue com o celular. É difícil. Né? Então assim, normalmente com o celular a gente procura comando de voz. Porque daí você pode ficar com as duas mãos ocupadas no celular e fazer só barulhos. Porque não é só nome. Você pode fazer... Entendeu? Sei lá, qualquer barulho. Falar mais alto seu nome. Coisas que tu vai ver que tu vai testar. Se o pet é teu, tu sabe. Tu sabe o que é que ele olha. Entendi. Né? Entendi. Ótimo. Então, né? Então assim, ó. Dá pra fazer foto com fone, tá? Tem um microfonezinho lá. Pelo menos do iPhone, né? Não sei dos outros. Você consegue fazer. Também existe alguns que você segura o celular. São, né? Que a gente chama assim. Tipo, o suporte. Eles giram. Eles fazem o vídeo. É um pouco mais caro. É o pod-surf, né? Que eles falam, né? Mas não é o pod-surf. É o negócio mais evoluído, assim, sabe? Ele é mais fino. Ele não trepida. Ele é bem... Então, muita gente faz foto e vídeo com isso. Porque não consegue segurar o celular, treme. Que é o grande problema, né? Tremeu, não foca, não bate. A câmera já tem mais estabilizador. Mesmo assim, existe celular que tem, né? Estabilização, tá melhor. Mas ainda balança. Ainda balança, né? Não tem jeito. Então assim, como é que você vai fazer? Posicionou o pé que alguém tá ajudando. Ah, eu não consigo segurar. Então tu vai ter alguém pra te ajudar pra fazer o barulho. Que horas você vai fazer esse barulho? Na hora de bater. E barulhos que eu normalmente utilizo com cachorros. Barulho de comida. Ó, saquinho. Se você quiser o petisco, mostrar e guardar. Não dê o petisco e é pior. Depois tu dá, se eu quiser a foto. Parabéns. Aí tu dá a foto pra não ter de cima pra ele. Barulhinho. Pode fazer som com a boca. Esse som. Esse som é que são bons. Tá posicionado? Pá. Na hora que quiser ele vai te olhar. Pá. Tu bate. É assim que a gente faz falar de pets. Eles olhando. Entende? Aí tem vários barulhos. Aí de repente tu tem o aruinho que teu cachorro gosta. E todo cachorro tem. Eu uso os meus e aí eu adivinho. Mas eles adoram o barulho. Tem vários tipos de som. Não só um tipo de som que às vezes o pet enjoa. Então tem que ter um som mais aberto, mais fechado. Só que... Esse aqui ainda é um pouco mais carinho. Mas isso aqui tu encontra na loja china. Coisa baratinha. Não precisa gastar dinheiro. Tem as bolinhas que faz. É baratinho. Não precisa investir muito nisso. Mas é importante isso aqui pra tirar foto do pet joelhão. Certo? Então assim. Essas seriam as minhas dicas pra você conseguir a atenção dos pets. Na hora de fotografar. São essas técnicas que eu utilizo pra fotografar pets. Cachorro. Vou falar de gato. Mas vou abrir pra algum comentário teu aí se tu quer te falar. Quer te falar alguma coisa? Não. Quer te falar alguma coisa assim? Não, não. Tá? Tô adorando. Tô pegando todas as dicas pra mim aqui. Já sei como fazer com o seu Stark já. Você me aguarde. Stark que me aguarde. Então assim. Ó, essa dica não consigo. Eu não consigo segurar com a mão. Borra tudo. Chama alguém. Ela vai fazer o quê? Tu vai falar pra ela. Agora. Tá. Ela faz e bateu. Aí tu vai pegar assim. Sempre atrás. Sempre atrás, né? Vem cá. Faça o barulho aqui pra mim tirar foto. Sim, porque se ela ficar em outra posição, ele vai olhar pra quem? Pra ela. Vai olhar pra lá. Tem que ser mais focado pra ti que tá com a câmera, né? Isso. Daí vai dar tudo certo. Bom, vamos falar de gato. Eu sei que não é todo mundo, mas eventualmente se você tiver foto de gato, o gato também dá a mesma forma. Tem que alguém ajudar segurando do outro lado. E também tem os comandos. Gato tem que ser sons mais baixos que os gatos são mais assustados. Mas o que funciona muito com o gato é isso. Peininho com barulhinho, tá vendo? Risozinho, né? E um gato, um gato, um gato, porque a pinula ele calha assim, ó. Mas não pode ser muito longo, porque às vezes o gato pode querer pular. É só pra chamar a atenção dele. E aí o gato, ele é assim, ó, né? Tem que chegar perto dele, ele olhar pra isso aqui, e aí tu vai puxando. Entendeu? Ah, entendi. Ele vem. O gato vai vindo atrás. Às vezes o gato que faz barulho, ele olha, mas tem que chamar a atenção dele. Ou tem gato que com barulhinho funciona também, né? Gato é mais difícil responder a comandos. Muito difícil. Tem gato dentro da bola. Como é que faz foto de gato dentro da bola? Espera. Espera ele olhar. Fica posicionada, uma hora ele vai passar e vai te olhar. É bem mais pensativo, certo? Mas é possível. Mas tem muito gato. Mesma coisa, se você for fazer foto de gato pra fazer catá-lo, não vai pegar um gato que não olha. Já vê um que tem que ser um pouco mais, responda mais aos comandos. Tem vários que olham, mas tem muitos que não olham. Então tem que ser um gato que já fica, que tu faz, ele olha pra ti. Tipo, vai facilitar a minha vida. Sempre que você vai ficar estressados, cansadas, não vai dar certo a fotografia, não é fácil fotografar peças, entende? Quanto mais coisas vocês fizerem pra facilitar a vida de vocês, melhor. E melhor o resultado, certo? Então essas seriam as técnicas que eu utilizo pra fotografar gatos e cachorro. Dentro de casa, no estúdio ou no externo. Sempre com a ajuda de uma pessoa. Certo? Entendi, vou pegar tudo. Vai sair muitas fotos maravilhosas daqui, espere, viu? Então, a melhor qualidade da foto, né? Se quiser usar o filtro, somente o filtro e o painel, né? Ela quer saber qual é a melhor pra ela fazer a foto ficar com a melhor qualidade, sem ela tirando foto do celular, sem usar o filtro, só com o painel. Então assim, da mesma forma que existem programas de edição de imagem pra câmera profissional, pra fotos profissionais, existe também pra celular. A minha indicação é você fotografar ao natural, não usar filtro. E depois você editar essa foto num programa específico pra celular. O que eu indico é o Lightroom, específico pra celular. Lightroom pra celular. Lightroom. Existe o Lightroom pra fotógrafos, né? Que eu uso pra tratar minhas fotos. E é a mesma empresa dona do Photoshop, tá? Então assim, inclusive existe Photoshop para celular. Eu pago por mês, porque é uma aplicativa que você tem que pagar, mas não é um valor muito alto. E investimento no negócio de você, porque lá você consegue fazer várias coisas, inclusive tirar objetos da foto, se precisar. Certo? Então assim, a minha indicação é que você faça a foto no modo natural do celular, e edite num programa, onde você vai poder fazer vários ajustes. Controlar contrastes, sombra, brancos, e aí editar a foto. Inclusive, colocar filtros que tem lá, mas depois da foto tirada. Porque se você tirar uma foto com filtro, se você quiser mexer em ela depois, porque é mais complicado, porque ela tem uma cor que não é aquela cor. É mais fácil você mexer em uma foto mais crua, que foi feita, e depois de ajustar, do que você mexer em uma foto já com edição. Entende? Ah, eu vou pegar essa foto com filtro, ficou tudo amarelo. Então aí você vai ter que trabalhar pra baixar o amarelo. Entende? Então, enquanto faz a foto crua, ó, esse ali ó. Lightroom. Tem o Lightroom pra celular. O que acontece? Você pode comprar o pacote, aí tem que ver quanto é que custa pro celular. Porque o meu pacote eu compro pra fotografar, né, pra fotógrafo. Mas eu tenho a extensão pro celular. Então eu tenho que pagar já por mês, eu pago 43 reais só. Né? Eu tenho já pro meu celular o Photoshop e o Lightroom para o mobile. Então, a minha orientação é que vocês tenham um bom programinha, exatamente demais. Eu gosto do Lightroom porque tem emoção de manchas. E às vezes acontece, né, de ter alguma coisinha que dá pra tirar, uma coisa que tu não viu, né? Mas também tem outros aplicativos que sejam pra vontade. Mas a orientação é essa. A foto fica melhor, inclusive com nitidez, porque tem lá também como dar a melhorar a nitidez da foto. Esses aplicativos tem bastante resultado na fotografia. Tem bastante aplicativo mesmo. Nossa! É um monte. Eu, de vez em quando, vou dar uma olhada ali. É tanto aplicativo, eu baixo um, daí vejo que não é aquele que eu quero. Tiro, baixo o outro. É, vira um... Mas eu vou... Já baixou o outro? Já baixou o outro? Não. Esse que tu falou, agora eu vou procurar. Já vi que alguém colocou aqui, depois eu vou baixar no meu. Vou fazer. Eu gostei dessa ideia de tirar, deixar só a foto. Tirar tudo o resto, só deixar a foto que a gente quer. Aí coloca outro fundo, tu diz, né? Assim, mexer em foto celular fundo é mais complicado, pela qualidade da imagem, que é um trabalho maior de edição. Então, assim, o fundo eu não digo, mas, por exemplo, melhorar a cor, virar a luz, né? Dar uma ajeitada, enfim, e de repente remover alguma coisinha que possa, assim, agora mudar o fundo com a foto celular é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Então, antes, vocês fazerem a foto já melhor, já precisar. O fundo preparado. Preparado. Porque não dá pra mexer muito, né? Uma foto que tem muita qualidade, né? Assim. É. O filtro de cor já é uma coisa ruim de usar, porque a gente trabalha com... Ou a gente vende pela internet. A maioria das minhas alunas vende pela internet. Vai mudar... O filtro de cor vai mudar a cor da roupa. Aí como o cliente vai comprar uma coisa, quando chega lá é outra, né? Então, eu, professora de costura, de moda pet, eu não indico as alunas mudarem o filtro da cor, né? Quanto mais natural, melhor, pras clientes estarem vendo mesmo o que ela vai comprar, né? Com certeza. E é assim, ó. Quando tu faz, tu mexe numa foto, nos pontos da foto. Por exemplo, tu consegue deixar ela mais escura, mais clara. Se tá uma luz muito forte, diminui. Dá pra aumentar o contraste. Dá pra até melhorar a cor, mas ela fica natural, não é? Com o filtro de uma coisa só, sabe? Então, o Lightroom é muito bom pra isso. Eu indico, eu acho que é o melhor leite que tem, tá? Até porque é um aplicativo que foi feito pra fotógrafos. Então, imagina quantos recursos que ele tem e quantos eles têm de experiência aí pra trazer um negócio pra cama. Eu vou baixar esse aí. Então, sobre a luz, né? Qual o melhor luz? Esse também é dúvida minha, tá? A gente tem esse Lightroom aqui, tem a luz amarela, tem várias luzes, né? Várias luzes. Qual o melhor luz? Tem lá, eu tô te vendo. É. Qual o melhor luz? Tipo, de refletor, de qualquer luz. Qual o melhor luz pra tirar a foto das peças, assim, pra mostrar melhor? Você indica branca, amarela? Qual o melhor luz pra isso? Eu indico sempre a branca, amarela, depois tu consegue mudar no porre, entendeu? Amarela, não tem porque tu tirar uma coisa que depois tu consegue conseguir. Tu consegue. Só que assim, vamos lá. Eu, particularmente, não gosto muito de Greenlight pra tirar foto de patch, tá? Por quê? Porque fica o negócio no olhinho. Já visse? Eu não gosto daquilo, tá? Ó, o que eu tô usando agora em mim é o que eu indico pra fotógrafa. Tá vendo que não tem nada, não aparece nada. Só a minha luz, né? Tipo assim, é uma luz cremosa que eu falo, que são as luzes do softbox. Essa é a luz contínua que eu indico. Zero flash. Não se usa flash com patch. O flash, além de ele agredir, assustar, nem sempre dá um resultado. Às vezes dá algum reflexo no olho também. Tanto como fotógrafa patch, eu não uso flash, nunca usei, não uso, não indico. Como pra vocês, o flash celular, que eu acho que é pior ainda, né? Dá um puf, tem um celular, não fica... Tem gente que usa, tem. Mas eu sabia que eu não gosto. Vou ver as minhas fotos. Estão todas com luz e eu não usei flash. Certo? Qual é a luz artificial que eu sempre indico? O softbox. Você pode comprar um ou dois. Vende aqui na internet. São dois tripézinhos. O que eu tô aqui comigo é 70 por 70. É uma luz cremosa, é uma luz que não agride, você entende? E mesmo assim, às vezes, se tu for tirar uma foto e ver que tá... Tu tirou a foto com o refletivo, refletiu a luz lá no fundo, você consegue botar essa luz pra cima. Você consegue mover essa caixa branca e jogar ela pra cima, pra que não fique reflexo. E aí você vai vendo qual é a posição. Que não tem, assim como eu te falava, a posição ainda é essa. Às vezes, não reflete, se reflete, sobe. E assim, tu vai controlando a luz da tua fotografia. A luz que eu indico, contínua, pra fazer dentro de casa, num mini estúdio, como você vai fazer, é o softbox, tá? Com lâmpada, acho que agora, 250, agora, não sei se é 655 watts. Uma luz grandona, branca, branca, tá? Agora, a melhor luz pra fotografar a pet é a natural. Só que pra ir pra rua, você não consegue, até consegue, depois, botar essa logo. Essa logo tem que colocar depois, sabe, Sheila? Porque esse negócio de botar logo tirado na foto, não precisa. Existem aplicativos hoje que você consegue deixar a logo em PNG e colocar em cima da foto. Por exemplo, eu acho que até remove, remove, no aplicativo, que tu pega uma foto, vai lá e ele tira e transforma em PNG. Aí depois tu vai em um aplicativo de edição de imagem e joga lá. Ou até no InShot. InShot é um aplicativo excelente pra editar fotos e vídeos. É o que eu uso, tá? Pra editar vídeos. E aí você consegue lá no adesivo, opção adesivo. Você vai lá, pega essa luz que você salvou no remove, em PNG e põe na tua foto e pronto. É a coisa mais rápida que tem. Então não há necessidade de usar essa logo de fundo. Essa logo que vocês têm que colocar depois com marca d'água. Aí vocês posicionam, vocês querem, colocam elas na posição correta. Sem se preocupar com luz, com o pet olhando pra foto, configuração certinha de celular, a foto tá boa. E o resto vocês conseguem mexer depois, entende? Entendi. Entendi. A preocupação principal é o registro do outro pet, que já não é fácil. Não é fácil, é. Tem que mostrar o pet e a roupinha ali, né? Não é uma coisa fácil, né? Pra gente. Eu sei. Muitas vezes eu tiro uma foto maravilhosa deles. Ficou maravilhosa. Mas não apareceu nada da roupa. Que é o que eu quero mostrar. Entendeu? Então a gente já tem todas essas preocupações, né? Ó, tem uma aluna, tem aluna minha aqui, ela viu que bacana, ó. Esses banners são de tecido e tem brilho. Exatamente. Aí depois ali do fundo tem brilho, o banner também tem brilho, tudo tem brilho. E aí você tem que se preocupar com tudo isso. E aí já tem o pet que tem isso. Então assim, tem que evitar tudo isso. Fundo sem reflexo, fundo fosco, né? Iluminação, se refletir, bota pra cima. Pegue essa iluminação softbox, é bacana. De repente não dá pra comprar dois, comprar um. Porque o ring light, eu posso, pra mim, não gosto muito pra pet. Mas também, se não tiver, não tem problema. O ring light mexe, né? Pra cima e pra baixo, tudo, né? É, mexe. Então assim, tá refletindo, joga um de pra cima. Vai controlando até você ver que não tá com reflexo. Certo? Entendi. Eu não sei. Quanto tem que custa o ring light, mas também não é muito barato. Sabe, o softbox é um pouco mais caro. Mas investimento no negócio em vocês, né? Quero foto bonita, botar lá no Instagram. Negócio bacana. Tem que gastar um pouco. Ainda mais lógico que tudo é pela internet, né? Tudo. Venda, tudo é pela internet. Então, quando usar luz dos refletores, do flash. Se tem que usar flash. Tu já respondeu. Flash nunca. Esquece o flash. Outra coisa que não se faz também, que pede qualidade da imagem celular, é o zoom. Não tem nada de fazer zoom. Você tem que ser o zoom. Fez aquele zoom aí mesmo que a foto pede qualidade. Se a gente tá trabalhando com o celular, né? A foto de câmera, né? Tem algumas restrições de zoom, mas não vem o caso aqui ou entrar nesse detalhe. Mas como a maioria é celular, o zoom é você. Então não adianta montar um negócio muito longe. Né? Tem que ser um negócio mais próximo que tu possa controlar a distância. E outra, pessoal. Não se preocupe em fazer a foto tão perto. Depois do pós, vocês cortam. Entende? Corta e aproxima. Não precisa se colar no pé, que é o pé que vira a cara, não gosta. Qual é o pé que gosta que fica lá em cima? Não precisa. Tira um pouquinho afastado e depois corta. Mas faz uma foto de qualidade. Entendeu? Ótima dica. Ótima. Essa dica aí é maravilhosa. Ficar longe. Ótima dica. Tá. Então, aqui também eu acho que a gente... Você já respondeu como tirar fotos de pets que não gostam, né? De fotos, não para o quieto. A gente já respondeu. Você já mostrou os brinquedinhos, né? Aqui, pessoal. Só uma coisa que é importante eu falar aqui, ó. Olha só. Quando você me fala assim, o pet não gosta de foto. Tem que entender o motivo que ele não gosta de foto. Talvez porque tu já socou a coisa. Já pegou, já botou a força. Já brigou com ele. Ele, na verdade, agora, ele viu o celular e não é uma coisa boa para ele. Né? Como é que eu esqueci essa palavra? Faltou ele... Traumatizou. É, uma coisa assim. A conexão ficou boa. Então, não adianta. Então, ou tu pega outro pet. Ou tu vai tentar melhorar essa relação com o pet com o celular. Tentando, sei lá, botar um petinho, alguma coisa. Tentar, sabe? Por isso que é perigoso essa relação de fotografia com o pet. Os tutores passam um pouquinho no limite. E não adianta. A hora que ele não quer, ele vai criar uma restrição. Porque é muito complicado ver gato. Se for gato é pior ainda. Então, assim... É, sempre digo para respeitar, né? Respeitar o momento do pet. E fazer daquilo uma festa. Quando ele tira uma foto boa, dá um presente, dá um brinquedo que ele goste. Fazer os meus. Eu digo, vamos tirar foto. Eles vêm junto. Quem sabe que eles vão ganhar coisinha depois. Então, isso ali para eles é uma festa. Entendeu? Muito bem. Então, não use flash. Você é um zoom. Não precisa ficar tão próximo. Depois você corta. Não dá para ficar muito longe. Vocês vão chegar. Mas não precisa invadir, né? E procurar, assim, outra coisa importante, pessoal. Às vezes, eu que sou fotovete, meus alunos. Quando ele percebe que o pet está estressado. Começou a ficar nervoso. Para tudo. Para. Decide de brincar um pouco. Decide de respirar. Não adianta forçar que é pior. Entende? Então, assim, procure ter um momento que ele tem que parar. E aí vocês têm que ficar de olho nisso. Não adianta forçar que vai ser pior. Vai sair, às vezes, com a língua de fora. Vai sair com o cara de burrado. Vai ficar de costas. Vai fazer um monte de coisa. Isso pode ser engraçado. Mas, essa é a minha orientação. Ficou, você só para tudo. Nem que tu faça todo dia. Mas não continua. Certo? Certo. Deixa eu te perguntar. No teu perfil, Sheila, a gente consegue ficar mais de uma hora também? Eu não sei. Ou é só uma hora? Não. Não. É uma hora. Então. A gente já está há quanto tempo que eu não sei ver? Desde as oito? Então. Estamos quase chegando. Vamos dar uma olhada nas perguntas aqui. Então. Deixa eu te falar uma coisinha, rapidinho, que é a pressão. Ah, fala. Está escrito ao vivo ali na tua tela? Está vendo? Está. Está. Clica ali. Clica ali que vai aparecer o tempo da live. 42 minutos e oito. Aí, isso. Então tu vai te controlar. Porque quando tu vai perder uma hora, a gente tem que se despedir, né? Você não vai pagar. Tá. Então. A Débora, né? É para deixar a roupinha bem visível. Uma vez que ela não tira foto de pet, mas só da roupa. Tens alguma dica? Tem que colocar, porque eu já vi de empresas que eu vejo com produtos pet, eles colocam tipo um modelinho assim, né? Tipo num pet de plástico, né? Como é que a gente chama? Num modelo que nem a gente tem de modelo de roupa, na vitrine, tem para roupinha. Manequim, né? Manequim, né? Eu acho que, ou no chão, a gente tem que tirar foto de cima, aí não entra muito no meu métier, que não é foto de roupa, é de pet, né? Mais ou menos eu achei isso. Pois é, gente. Débora, pega aquelas dicas que eu dei de cenário lá, foto de cima, né? Eu não sou espectro em foto, mas eu sou metida. Então, às vezes, sirva ali para você estar usando aí, né? A Sabrina, ela está dando dica de como fazer o pet ficar quieto ali, de como atrair o pet, né? Já estou pensando aqui em tirar fotos da Morgana, nas pedras, nas praias. Boa, Marli! Tira mesmo. A Morgana é uma ótima, assim, pet model, a gente fala, sabe? Porque ela tira umas fotos, ela grava uns vídeos. É uma aluna minha, né? A Marli, ela tem a Morgana. E a Morgana é muito querida para tirar fotos. Ela ganha da Sofia, para eu ter uma ideia. E para ganhar da Sofia, tem que ser boa. É, mas isso é importante. Achou o pet, tem o pet, é esse. É isso. Poxa, você pode botar outro e tal, mas aí, pô, se eu conseguir um resultado melhor, se o pet é mais tranquilo, né? Então, eu acho que é isso. As dicas não têm mais nenhuma pergunta aqui. Eu acho que é isso, gente. Então, meus amores, estamos chegando ao fim, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer... Passou rápido, né? Passou rápido, conversa boa, né? Foi muitas dicas. Então, quero agradecer você, Sabrina. Muito, muito obrigada. Eu amei, amei estar aqui. Eu peguei muitas dicas para mim. Você vai ver. Eu vou fazer muitas fotos maravilhosas. Meus pets que me aguardem. Claro, respeitando eles. Então, gente, a Sabrina, ela tem cursos, né? Quem sabe... Posso falar um pouquinho? Posso falar um pouquinho do curso? Olha que legal. Eu, na verdade, são dois cursos online que estão disponíveis para quem quiser comprar, certo? Então, tem curso de fotografia pet com o celular. Essas dicas, eu dou um pouco mais. Falo bastante sobre composição e tal. Aulas práticas, tá? E tem também o curso para quem já é fotógrafo, que é o fotografia básica. Não é o avançado, é o básico. É um curso menor, mas que dá bastante base aí para quem quer fotografar pet com a câmera profissional. Os dois é o seguinte. Quem quiser comprar ou saber mais, na minha bio lá do meu Instagram tem o link tri. Você clica e lá está as opções. Curso com o celular e curso online básico. O que você tiver interesse aí, tá lá. E também, pessoal, se você quiser alguma coisa, você pode me chamar no direct. Eu respondo, se tiver meu alcance, se tiver alguma dúvida aí do que eu dei, não tem problema nenhum. Eu estou sempre à disposição. Agradeço a participação de todos, o convite. Espero ter ajudado. Quero ver fotos de vocês aí. Quem sabe compartilha comigo lá no meu direct. as resultados e mais para as minhas dicas. Não é fácil, mas não desista. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Nuno. Se você quiser publicar, vai salvar esse seu vídeo no teu feed. É importante que quem não viu, vê depois, né, ou revê, que é muita informação, né? Sim. Sim, eu vou salvar. Vai ficar salvinha aqui para... Até porque eu amei tudo. Não, não posso perder esse vídeo de jeito nenhum. Então, gente, obrigada, Sabrina, e obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora. Muito, muito obrigada. Eu amei tudo isso aqui, amei mesmo. E espero a gente se encontrar, né? A gente mora meio que perto aí. Então... O que a gente podia fazer um dia, eu vou te falar, se um dia tu quiseres, né? Eu posso dar um curso para todas as alunas de fotografia pet, entende? Celular. Ó, gente. Ali, não sei onde é que elas moram, quem estiver por perto, porque comigo fica uma chance de mostrar, né? O presencial. Deixa eu passar um pouquinho essa confusão que a gente está vivendo, mas a gente pode montar um esquema, né? As tuas alunas sem desconto, porque é o que vocês precisam fazer, né? Ótimo. Maravilhoso, gente. Olha aí, ó. Que maravilha. Maravilha. Eu vou fazer esse curso também. Eu, eu também. Ou vocês vêm aqui para Florianópolis, que é um curso aqui, eu tenho a minha casa, que dá para dar, tem modelos aqui. Então, maravilhoso. Vamos combinar, vamos combinar, sim. Eu, muito obrigada, Flor, muito obrigada a vocês que estiveram com a gente. Gente que precisar também, né? Que está aí assistindo, não conhece o meu trabalho, vai ali no meu, na IDI ali, também tem tudo aqui, pode me chamar no PV, pode me chamar aí, está tudo aí nas redes sociais, a Dani que cuida tudo, então está tudo aí, chama a Dani, chama eu, chama a Débora. Então, a gente vai passar para vocês, temos dois grupos maravilhosos de costura pet também, está a Débora Lua aí também, elas podem estar chamando elas aí. E, meu amor, muito, muito obrigada. Fique com Deus. E esse é só o começo. Nós vamos se ver muito, tá? Vamos, vamos. Vamos ajudar aí, só foto linda aí das roupinhas de vocês. Vamos, vamos ajudar. E nada também, querida. Boa noite. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.